...de artes marciais promovido aqui pelo nosso colégio e faculdade INIAC. Primeiramente, eu gostaria que o pessoal, se puder, sentar com a perna cruzada, por favor. Vamos receber aqui à frente o coordenador da Educação Física Escolar, nosso colégio INIAC, nosso querido professor e amigo, professor Fábio Cal, a quem eu peço uma salva de palmas. Professor Fábio, pessoa que muito contribui e é assistente aqui da coordenação, quero também chamar o professor Silvio, professor Silvio, por gentileza, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Estão chegando outros coordenadores, revisores aqui da nossa escola, mas esses dois inicialmente vão fazer parte da banca aqui. Professor Silvio está tomando conta do som, está ajudando toda a infraestrutura, igualmente o professor Fábio. Bom, em primeiro lugar, eu quero estar agradecendo a todos, principalmente os alunos e os visitantes, neste dia onde a gente registra, no dia de hoje, a primeira exibição de artes marciais, ou de lutas, como queiram chamar, do colégio e faculdade INIAC. Então, aproveitando já que o nosso coordenador está aqui, professor Silvio e demais colegas, aos poucos a gente vai informando a chegada da direção, vamos receber com uma grande salva de palmas a equipe de judô, a academia de judô do professor Scalise. Inicialmente, uma salva de palmas ao professor Scalise, o professor Scalise já trabalha há alguns anos aqui, difundido judô aqui na escola, e ele também trouxe a equipe dele, alguns de alguns outros lugares que já acompanham, inclusive em faixas pretas, companheiros do sensei Scalise e os alunos também do colégio INIAC. Aqui eu peço, por favor, de pé, uma salva de palmas para eles. Vamos receber também, turma, já existe o judô, e está sendo implantado também aqui, dependências do nosso INIAC, o jiu-jitsu, tá certo? Eu quero apresentar a equipe Garcia de jiu-jitsu, por favor, uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. O professor Lúcio será um dos nossos instrutores aqui, né? Juntamente com o professor Rocha, que não pôde estar aqui, mas está aqui representado também pela equipe do professor Garcia. Tá ok? Obrigado. Todo mundo conhece aqui o Ricardo, que é o nosso... O pessoal está segurando? Vamos receber também, com uma grande salva de palmas, Muitos que não sabem, mas também foi implantado a capoeira, né? Aqui no nosso INIAC. E o professor Ricardo, inicialmente quero que todos aplaudam. O professor Ricardo... O professor Ricardo é professor de futsal. Aqui do INIAC. E também é professor de educação física e também é um grande professor de capoeira. E ele trouxe aqui, no dia de hoje, né? Vários alunos, né? Representando a escola de capoeira Nego Fujão. É isso, professor? Então, vamos receber os alunos, os professores também, que estão aí no meu meio. Uma salva de palmas. Ok. Muito obrigado. Pode sentar. Também faz parte dessa exibição de hoje. Uma equipe de professores, de instrutores e também de alunos aqui no INIAC, né? Para representar o nosso Karatê. Então, por favor, de pé. Peço a todos uma salva de palmas para a equipe do Karatê. Pode sentar. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Wong. E eu sou o professor de Karatê aqui do colégio. Tá bom? Um prazer enorme em recebê-los e conhecê-los também. Muito bem. Esse evento de hoje é um projeto piloto. É uma exibição piloto. Porque nós estamos vendo, junto com as apresentações, o que precisa ser melhorado para que nós possamos fazer um evento maior. Tá ok? Então, tudo no começo tem que partir de um pontapé inicial. Então, esse é o pontapé inicial. E a gente está muito feliz porque, quando nós chegamos aqui, era apenas o judô. Hoje foi implantado o Karatê e está chegando também o Jiu-Jitsu e a Capoeira. É sinal de que nós temos, graças a Deus, não só o coração aberto, mas a mente aberta para receber a todos. Essa é a nossa proposta. A proposta principal da inclusão das artes marciais dentro do colégio e da faculdade ENIAC é simples. O trabalho é educacional. Pronto. Pronto. Esse é o principal. Tá bom? Bom, eu peço a todos para que de pé possamos ir juntos cantar e ouvir o hino nacional. Pronto. 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 Deitado eternamente em vez de estrendido Vá o som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floral da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carita Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida, do que eu sei, mais amor Ó Pátria amada, a salva e salva O vento e o Brasil de amor etéreo Seja simbolo, colar para o que os ventas é estrelado Pedindo o verde louco dessa fâmbula Paz, bom, futuro e glória com o passado Nós queres a justiça clava forte Verás que o filho tem uma força boa Em que ninguém te adora a própria morte Terra adorada Em que outras milhas do Brasil vão pátria amada Dos filhos desse coração A gente compartilha a própria morte A gente compartilha o Brasil Muito bem Pode sentar um pouquinho, por gentileza behим de Nova Pér house A gente compartilha com o povo da própria ど terror Uma faixa grande A gente compartilha com o povo da paz Que traindo a uma sala de 불對不對 Minha Minha Me Vamos receber também a Supervisora de Ensino do nosso Colégio ENIAC Uma pessoa muito querida, companheira de trabalho, professora Yara Delmira Por favor, professora Seja bem-vinda Eu quero, ao iniciar essa nossa, essa primeira exibição de artes marciais Eu gostaria de pedir ao professor Fábio Cal Que dê as suas considerações iniciais Ele que é o coordenador da Educação Física Aqui do nosso Colégio ENIAC Professor Fábio Cal Bom dia a todos Com muito orgulho que eu estou presente nesta data Juntamente com o sensei Rogério Professor coordenador de esporte Silvio E a professora coordenadora Yara Para prestigiar o judô, o karatê, capoeira, jiu-jitsu Sabendo muito da importância de inserir essas quatro modalidades No processo pedagógico das crianças e adolescentes presentes no colégio Espero que vocês possam desenvolver belas apresentações Espero que Espero que os alunos e pais presentes possam prestigiar esse belo evento E boa sorte a todos Desejo muito sucesso Hoje E em toda a carreira de vocês Obrigado pela presença As meninas, fiquem de pé, por favor Só as meninas Muito bem Por que que o professor falou só as meninas? É simples Este mês de março No último dia 8 Foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Nas artes marciais Então peço a vocês uma grande salva de palmas As nossas mulheres E representando A coordenação Eu também peço As considerações da professora Iara de Uri Bom dia pessoal Bom dia Falei quando eu falei Eu falava Queria agradecer a presença de todos Por esse evento A presença de todo o pessoal Da educação física Muito bem Em nome do nosso querido diretor-geral O professor Rui Guérlios E a professora Patrícia Guérlios Por motivos De compromissos agendados Anteriormente Não puderam estar aqui presentes Mas a grande alegria Que eu tenho de falar deles É da questão da sensibilidade Da questão Da Do nosso pedido De ampliar As artes marciais Aqui dentro Do ENIAC Foi prontamente atendido Não sei se todos Já conhecem Mas a nossa sala De lutas A sala de artes marciais O nosso Dojo Do caminho Espiritual O jogo Local Sagrado Onde nós treinamos Para purificar o nosso coração O nosso espírito Tem tatames novos Uma sala belíssima Então Todos vocês Todas as modalidades Poderiam fazer o uso Dessa sala E apenas lembrando Que O professor Rui Guérlios E a professora Patrícia Orgulhosamente São faixas pretas De karatê Então eu peço A todos Uma grande salva de palmas A essas duas pessoas Que não estão presentes Que ofereceram Toda a infraestrutura Para que o evento Fosse realizado Ok? Muito bem Inicialmente Vale apenas Lembrar ao público Presente Que cada modalidade Terá no máximo De 15 minutos A apresentação Para as exibições Vamos iniciar Eu quero Desculpa Professor Fábio Qual é o rapaz Que vai fazer a apresentação Da ginástica Ele está? Quem é? Cadê o Sebastião? Vem cá Sebastião Ele vai fazer No intervalo De duas modalidades Uma apresentação De ginástica artística Vamos receber O nosso público Sebastião Uma sala de palmas Muito bem Pessoal Pessoal Eu preciso agora Da forma como vocês Estão acostumados Independente de ser Independente de ser Oriunda do Japão Ou não Cumprimento de ser Comprimento a mesa Que vão fazer o show Palmas para todos nós Vamos lá Vamos lá Por ordem Minuto só Por ordem de Entrada Professor de judô Já está contato Estão aqui no formato Professor Ricardo Da capoeira Cadê? Por gentileza Com meus equipes Meu nome é João Eu estou aqui Representando o professor Paulo Eu estou aqui Representando o professor Paulo Garcia Da equipe Garcia Combate Nós vamos passar Uma pequena exibição Do jiu-jitsu Porque tem diferença Vocês vão ouvir falar Em jiu-jitsu E jiu-jitsu Esse que nós vamos Apresentar É o jiu-jitsu Que vocês veem muito O pessoal usando E vai tudo Tá A família Grace Que veio do Rio de Janeiro Esse que nós vamos Apresentar aqui Tá E ele não é só Aquilo que vocês veem Na televisão O pessoal Rolando Existe também A parte de defesa pessoal Que são coisas Riquezas do dia a dia Para poder se defender Tá ok E eu vou Breve Porque o nosso tempo Também é curto Queria também agradecer Ao Sansei Pelo carinho Que está recebendo A nossa equipe aqui Ok E a vocês O que aconteceu Eles desenvolveram essa arte Que é o jiu-jitsu Tá Ele ligou para o Japão O Japão O Japão foi para a China Só que os japoneses se adaptaram melhor ainda Tá E o Japão Vira para dizer Viraram os grandes vestes Tá E vem O Pão de Roma Ele migrou no Brasil Mais precisamente No Belém Tá Chegando no Belém A situação Ele Ajudou ele Ele era um consul Ele ajudou E que repulsão a isso Outra forma De que Pegou um Mais velho Dele Gastão E ensinou Os jiu-jitsu Ele ensinou Ele ensinou Ele desenvolveu A técnica Se aprimulou Muito Ele gostou Se desculpou A Já E quem tem A família Ele virou No Rio de Janeiro Chegou no Rio de Janeiro Foi viver disso Começou Na aula Só que aconteceu Ele tinha um irmão dele Que agora Era o E3 Que apareceu Ele era Ele chamou o kit Aquele negócio O espírito Desse das pesquisas Que era a universidade O que aconteceu Ele ficava Ele foi namorado Com o irmão dele E começou A observar a aula E ficou observando Observando Pelo dia O irmão dele Não foi na aula Chegou o aluno Para ter a aula E o senhor Eu vou dar aula Para o senhor E o que ele fez Ele se envolveu De tampolhagem Deu uma técnica Para ele E a artística E o fraco E deu essa aula E daí O que acontece O pessoal chama hoje em dia Brasil o kit Tá É o que? É o jeito brasileiro Esfrutar Você conseguir fazer Alavancas Descantulamentos Tá Atacar articulações E você ganhar Vem seus oponentes Se precisar dar uma porrada Tá Se precisar Caçando Entendeu Simplesmente Como técnica E isso Nós não podemos dar Aqui no corpo Tá Vou mostrar um pouquinho Para vocês Um pouco para vocês Porque Alguém vai especular Você O que você faz Você tem várias maneiras Para você fazer isso Você vai ser Você pode fazer isso Sinta Tá Você está aqui O cara pegou você Para as costas Ó Passou você Tá Sai Mais uma Mais uma Deu uma acabada Uma acabada na rua O que acontece Descantulho Você tem Você tem o seu adversário Ó Você tem uma Calma no chão Claro que você vai Colocar com essa Cadeza toda E você tem o seu adversário Aqui 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 A gente já está Hizendo um pouco Para o jiu-jitsu A CIDADE NO BRASIL 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 O Professor Pusco Que é o Pachá Rocha O Michel Que ajudou aqui na apresentação O Cleber E o nosso Ricardo Que é a segurança aqui na nossa casa Pessoal Jiu-Shitsu Quartas e sextas-feiras Quartas e sextas-feiras das 15 às 16 esse horário pode estar havendo uma adequação porque antes tem o professor Oscarise, ele jurou e também as quartas e sextas-feiras do Jiu Jitsu, às 19h30 às 21h30 então toda quarta e sexta-feira a equipe Garcia de Jiu Jitsu uma grande salva de palmas para eles, muito obrigado muito obrigado obrigado agora a equipe de judô do Sensei Escalipe, vamos recebê-los com uma salva de palmas os nossos colegas do Jiu Jitsu da equipe Garcia, fique à vontade ok? para acompanhar as eleições o Sensei Escalise bom dia a todos prazer meu nome é Willem Escalise conhecido como Sensei Escalise bom, pode sentar pessoal pode sentar o judô ele foi fundado em 1882 no Japão na cidade de Tóquio com o intuitivo de trabalhar o corpo a mente e o espírito a disciplina que vem da arte do judô também o trabalho com as crianças é um pouco mais lúdico um pouco mais recreativo então nós vamos estar demonstrando aqui uma brincadeira que geralmente a gente faz durante o decorrer da aula ou no final da aula ou no início o aquecimento o tai-soto o famoso judoka esperto vocês já conhecem eu vou chamar aqui o atleta Gustavo e o André por favor vamos lá pessoal todo mundo em pé então essa brincadeira constitui vamos dizer assim o pix das crianças é fazendo uma queda já aí trabalha a queda do judô pra cair e não se machucar levando isso pra vida lá fora se escorregou na rua alguma coisa assim não vai se machucar certo? vamos lá quem vai pegar é o Gustavo e o André vamos lá prepara a jime então essa queda que eles estão fazendo é a primeira queda que nós aprendemos do judô o shiro o ukemi o shiro postas ukemi queda aí matei matei o comando pra parar todo mundo faz uma nota o cumprimento é o que? o que? postura o que? cumprimento muito obrigado as crianças podem voltar pra lá agora vou chamar aqui a outra turma os maiores vamos perfilar nós temos a instituição aqui em Guarulhos na academia de dois calices né eu chamo aqui também o sensei uérico por favor sensei vou pedir uma salva de palmas para o sensei uérico portanto rapidamente na nossa história do judô nós desde criança treinamos juntos por incrível que pareça a escola foi junta com faculdade cursamos a mesma coisa e judô nos formamos juntos também então estamos muitos anos aí nessa história do judô pessoal dá mais espaço pra trás então uma outra maneira de treinar as quedas tá o shirokemi então os maiores né já mostra assim o sincronismo também vamos lá aí kiai kiai eu grito sentou prepara kiai 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 aí yoko kemi queda lateral mão direita mig mig mão direita yoko lato o kemi queda aí 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 vamos tomar duas filas aqui ó voltado pro pessoal por favor temos outra queda também um pouco mais avançada a queda de zem pouca e tem o kemi tá é uma queda um pouco mais complexa ok se chama rolamina né começa no dedinho tá bom termina no dedinho do pé vamos lá pregaste massa por favor feche o meio pode começar agora eu chamo aqui o o André por favor de novo Gustavo o outro Gustavo uma outra maneira que a gente tá treinando esse zem pouca aí tem o kemi mais avançado pra treinar um pouco de segurança também autoconfiança né nós nos desenvolvemos com outra técnica pra tá perfeiçoando essa autoconfiança vamos lá joelho joelho então treinar queda a batida da mão devem ir pra amortecimento da queda tá ligado obrigado obrigado pode sentar bom temos o judô que é mais conhecido né que nós vemos que a mídia mostra é a luta propriamente dita né nós vemos nas olimpíadas nós vemos os campeonatos mundiais tá certo o famoso o chiá a competição então nós vamos fazer aqui um chiá né Lucas por favor tem tem as meninas o que? vem vem a gente vê andou andou em treinamento livre tá o golpe que eles treinaram no início do treino em forma de luta como é mais conhecido né muitos desses atletas tá nossa instituição são venerados nós temos uma parceria com a prefeitura de Barulhos e aí Matem bom a pontuação do judô é o hipongo o vazari e o hipongo seria um ponto meio ponto e um quarto de ponto se não for o ponto completo que é o hipongo a luta continua no solo né vamos mostrar um pouco no solo 6A acima de 15 anos nós já começamos treinar estrangulamento e chave de braço tá abaixo disso só em mobilização acima disso então mobilização estrangulamento e chaves puxação tá a batida quando pega a chave o professor né de Gil já comentou que eles batem também é pra não ter a lesão e a recuperação ser muito longa e ficar fora dos treinos vamos lá o feio vem joelho o rodador o rodador o rodador o rodador